Eu estava falando isso com o meu irmão Marcão e o Ricardo. Nós, eu faço muito isso, tá? Eu tiro sarro com hater, eu tiro onda, eu faço graça. O meu Instagram, ele iniciou como uma ferramenta para eu tirar onda com hater, né? Eu comecei o meu trabalho com Instagram mais de zoeira mesmo, tipo, para tirar onda. Eu usava o Instagram para zoar com os haters que estavam escrevendo bosta aqui. Então, eu tenho uma relação muito tranquila com as pessoas que não gostam de mim, porque faz parte, eu sou crítico de motos, né? Então, eu recebo hate constantemente, diariamente. Mas tem gente que não sabe lidar bem. E, até mesmo eu, quando eu não estou no dia bom, eu falei isso com o Rick e com o Marcão essa semana. A gente conversa muito sobre tudo, sobre a gente. Nós somos amigos muito próximos. A gente fala da vida da gente. E foi alguma coisa que eles falaram em relação a isso, né? E eu falei, ó, o problema é que, em algum momento da sua vida, você vai ler isso e isso vai te machucar. Por mais que a gente aqui passe essa imagem de sou inabalável, nada me afeta, você, trouxa, que escreve alguma coisa para me afetar, não me afeta. Mas vai chegar um dia que, até o mais casca grossa, que eu me considero casca grossa para o baralho, vai ter um dia que eu vou estar fragilizado, ou por algum problema pessoal, ou por alguma situação minha, de um dia infeliz, ou de uma situação infeliz, que vai me deixar muito fragilizado. Às vezes uma casa, ela rui, porque tem uma pedrinha que saiu do lugar. A casa vem abaixo. Então é esse momento que um comentário de um infeliz desse machuca. É quando você está fragilizado por uma situação adversa, que pode ser simplesmente um dia ruim. E eu sei que a gente tem que lidar isso, lidar dessas coisas, com essas coisas, de uma forma imparcial, imparcial não, não é essa palavra, mas inabalável. Essa é a palavra. Inabalável. Mas às vezes não dá. Nós somos humanos. É muito difícil. Então não adianta. Para essas pessoas que escreveram isso, são pessoas idiotas mesmo. Esse 1% de gente que escreveu isso são pessoas que não têm empatia. São pessoas realmente idiotas. Nesse vídeo, o fim dos canais de viagem, eu li a maioria, 99% dos comentários sempre apoiando. e, sabe, coisas positivas, entendendo, sendo empáticos, que a maioria das pessoas, aí você vê 1% de gente merda, frustrada, que ainda assim não entendeu a mensagem do vídeo e disse, como se esses caras fossem frescos, porque eles se afetam com o comentário de outras pessoas. Mas eu expliquei, às vezes uma casa inteira, ela rui, ela vem abaixo, porque uma pedra, tirou uma pedra do lugar. Aquela pedra ali, ela pode fazer toda a diferença na estrutura da casa. E nós, como seres humanos, a gente sofre isso. Às vezes um dia ruim. E aí a gente lê aquele comentário infeliz, machucou, caiu. Não é porque a gente é fresco, não é porque a gente é sensível demais, mas é porque existem momentos de fragilidade de todo ser humano, qualquer pessoa, eu, você que está assistindo, eles que estão viajando. Agora imagine ainda mais eles que precisam gerar um conteúdo de viagem, que é um conteúdo que você se expõe, você se coloca em risco, você está fora da tua casa, porra. Você está fora do teu conforto e você está no seu conforto. Você que está assistindo aí está sentadinho na poltrona, está de boa, está no conforto da sua casa. Mas eles não, eles estão fora do ambiente controlado e seguro. Então é muito difícil, ainda assim, ler 1% de comentário de gente idiota. E a internet está cheia de idiota, está cheia de frustrado, está cheia de gente que não consegue ter uma vida boa e olha para a vida do outro desejando a vida do outro. Mas a gente segue em frente. e aí Legenda Adriana Zanotto